E aí! Vitamins! Aqui é o Alan! Aqui é o Alan! E sejam bem-vindos a mais um episódio de Fa... Gás! YouTube Round Down, hoje é o dia de coroa, galera! Hoje é o dia, galera! Mentira, mas aqui a gente já vai ser... Já vai ver um monte de gente se classificada. Vai! Porque esse daqui já era, esse aí foi eliminado... Acabou. Isso aqui é... É o sangue do zóio. É esse que menu. É? Mentira, esse daqui é só corrida mesmo de chegar. Se você cair, você vai pro... Vai pro limbo. Não é igual aquele outro lá que é uma esteira Lembra daquela da esteira que fica passando uma esteira embaixo? Sim, aqui é legal É difícil, mas é legal O que eu tentei fazer Tem certos momentos que Eu faço umas coisas meio estranhas Ai meu Deus, quanta gente Vai, joga todo mundo pra lá Vamos embora Como essa galera atrapalha, meu Deus do céu Saudades Sem colisão Nunca teve no caso, mas saudades Vamos embora Nossa Eu fui e do cara eu caí No meio Oh meu Deus do céu, eu apertei sem querer Tô indo, tô indo Ah mano, não acredito se apertou É, eu tinha apertado sem querer também Na hora que eu fui ver Ai, ai, ai Isso daqui Nossa, aí se dá cordas Você fica aqui Você fica pra Forevers Tá Ah, velho Sobe Isso é difícil, galera Não é fácil não Vou ir correndo mesmo Não vou tentar cortar o caminho pelo menos Nossa Esse jogo ele consegue, mano Tem hora que o personagem parece ser uma batata Parece um besouro Pois é, e olha que a gente é besouro, hein Nossa, ele fica pulando e não sobe E fica Fica lá Consegui Consegui também Consegui pelo meio Meu Deus, o que tá acontecendo, gente? Vixi Olha lá, olha lá Se lascou Um monte de gente já desclassificada só porque tá tentando pelo meio É verdade Enquanto isso o povo tá ali, suavinho no cantinho Sim Olha lá Apesar que falta 20 ainda, quase Tem bastante gente O tempo que você fica tentando no meio, você já passa pelos lados É Nossa, e uma coisa que eu percebi Tem muita gente em console Muita gente Tem, tem É porque teve uma época que deram, né? Deram de graça pro PS Nossa Você vê as pessoas se classificando ali do lado Só vê o controlinho do lado Do nome Que bonzinha bonita essa do Godzilla Hum, eu tô procurando aqui Cadê Acabou Já classificou, né? Já classifiquei Não, você tá me ouvindo já Não, do Godzilla Ah, já, já Pensei que era esse É porque eu fiquei procurando Eu falei, mano, Godzilla Onde é do Godzilla? Você já classificou, né? Eu fiquei, ué 43 43 restante E 42 classificados Enfim, Valgar Enfim, que tô Enfim, que que tá Porque eu, né? Vamos ver Trollharia bolha Eu quero que seja o lama fatal Porque eu gosto desse modo mesmo Sendo difícil Nossa, então tá Nossa, tanto tempo Meu Deus, gente Tempo mesmo Nem lembro que faz Eu sei que tem Começa com umas portas giratórias No início E a galera fica empurrando E já começa, né? Ah, é verdade Essa parte aqui Poucos conseguem ficar em cima Faz tempo, hein? Meu Deus Tem um bizonho na frente É você ou eu? Sou eu? É você Eu sou a sorte Porque eu tô Na última fileira Tá Vamos lá Aqui, azulzinho Vem pra amarela Supinto, ó Ué, parece que os que caíram Tão indo mais rápido Ah, então Não percebo Não tem até no Fall Guys Vamos lá Eita que o negócio tá girando Com raiva, né? Eita Uh, passei Nossa, mas que maravilha Abriu Ah, beleza Abriu alas Claro que eu tive que tomar uma na cabeça Tô indo Será que eu vou chegar primeiro? First? Nunca sei, viu? First Chegue Uhul Nossa, colocaram bastante desse negócio aqui, hein? É, pra ficar difícil mesmo Eu cheguei em First Eu tô emocionada Esse carinha fica dando risada na linha de chegada E uma hora ele vai 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 se dar mal, hein? O Karma chega Vai mesmo? Chega com Karma, mas chega Eu nem sei quem que é Quem que é mesmo? Não sei, é um desses Head Clanks aí, ó É Head Clanks Porei o Dinho peludo Ah, o cara ficou, eu vou dizer, lá preso, lá Ah, só tá pra você Pra mim não tá, não Compre isso na rede Ai, meu Deus do céu, gente Nossa, esse das argolas também faz tempo, hein? Não, nem pensa nisso Esquece, argola Não, eu falei alguma coisa Não falei nada Esquece Ainda bem que faz tempo Esse é um de time que, olha Quer ver que vai ser ele? Ufa Nossa, Juju Pra galera Só assim pra vir pra mim, né? Só assim pra vir pra mim, cara Só Mesmo sendo muito difícil sobreviver Eu gosto desse modo porque Não sei, eu gosto dele É, é bonitinho É bastante É bem colorido A foto da lhama ali Nossa, eu não tinha aqui Quantos você acha que vai ficar até o final, Nana? Quantos tinham mesmo? Quantos vai ficar até o final, Nana? É, nove Nove, tá Eu acho que vai ficar uns três É porque vai que eu falo a mesma quantidade de pessoa que tem Tá, tá bom Que vai todo mundo sobreviver Impossível Olha lá, já foi um já Quer ver? Olha lá Não Não Viu? Já foi um já Tá, vou ficar bem longe Ai, meu Deus Quase fui Eu não vou ficar nas bordas, não Vou ficar no meio Eu acho que esse é o segredo Ficar nos meios Ficar nas bordas é muito bobo Ai, meu Deus do céu Fica pro meio Porque se você for empurrada Pelo menos você vai pra borda Tá Tem que dar pra gente não se bater aqui também, né? Toma cuidado Ai Olha, olha Ai Ó, tem que tomar cuidado Porque parece que Quando ele ficar muito vermelho É porque ele vai dar muito dano Tá Ai, não, 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 não Ai, meu Deus do céu É, o segredo é ficar no meio Ai, vai me focar, vai me focar Ih, gostou da Nana lá Ih, gostou de mim Gostou da Nana, hein? Nossa, o Sambor me ajudou É muito sortudo, eu vi Mano É, eu falei três Mas eu acho que eu chutei muito além, galera Eu falei nove Quando será? Não, 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 não Não se encostou em mim ainda Nossa, a Nana é muito sortuda, né? Vocês viram isso? E o pior que eu vi ainda Eu vi ela voltando De camarote Você falou nove, né? Eu falei três Acho que você achou mais perto Nossa Nossa, eu devia ter falado dez Pelo menos E o jogo gosta, assim, né? Porque o jogo, ele queria essa quantidade Pra ir pra final, né? É, ele gosta Só não seja o templo Não tem um também que faz tempo Que não vem É aquele Que você tem que marcar o caminho, sabe? Que vai caindo e tal Nossa, que coisa linda Que episódio maravilhoso, galera Hoje tá demais Esse é legal Esse vai caindo, né? Outro também que faz tempo É o que até apareceu ali Que é aquele que você vai subindo Vai caindo um monte de fruta É É da esteira Nossa, isso é Ué, dez? É milenar Não tinha classificado Ah, é, tá certo Um vai ser o ganhador Ah É Eu buguei também Cara, adoro esse modo Nossa Ah, como que vai ser? Vai ser aleatório Ou sou o azul? Ai Vai ser aleatório Com certeza Eu tô achando que vai ser Só o azul que vai cair Ah, se eu ficar sozinha aqui Tô tranquilaça Ih, caramba Ai, meu Deus Do céu Não Vou me lascar Me lasquei Não tinha como eu pular De jeito nenhum Nem pra um lado Nem pro outro Eu tô aqui ainda Ah, meu Só vai Tem que se antecipar Quando você percebe Que o perigo está ali É, eu tentei Me antecipar Só que ele começou A andar na mesma velocidade De cima Fiquei, pô É, então Porque o problema Não é embaixo O problema é em cima É Eu zoio junto Eu viro uma parede Ixi, onde eu tava ali também Eu ia me lascar Caiu tudo Tá, vai sobrar só um Um foi My name is macro My name is macro Oh, tem bastante gente Tem Nossa Daqui a pouco começa O pessoal a se segurar Aqui Aí começa Se me segurar Eu sou derrotado Porque Toda vez é por causa disso Olha, ninguém cai Eu quero muito segurar alguém Ih, foi Eu consegui passar ainda Que sorte Tá girando Tá girando Nossa, pra mim Você tá lagando Ai, desculpa Eu quero ficar segurando As pessoas pra atrapalhar Mas A galera vai começar a falar Mas esse bizorno Ele tá de papo furado Hein, mana Esse bizorno tá te chorando, mano Ai, não, não Levanta, levanta Ah, tá Achei que tinha lagado de novo Meu Deus Bateu nas minhas pernas, velho Podia cair mais um, hein Podia cair mais um Podia, né Nossa, tá muito rápido Muito rápido Vamos ver Fogo, fogo e fogão Ele bateu em minha porta E eu Não Ai, ele me segurou E ele caiu junto Não adiantou nada Parabéns Ai, que cara burro, velho Você é burro, cara Ele me segurou pra cair junto, mano Nossa, não sabe nem trolar Nossa, eu acho que esse unicórnio colorido vai ganhar Eu também tô achando Só porque a skin dele é bonita Ai, ele segurou Pilantra Nossa, mano Não, mas essa aqui é a final infinita Já era Achei O ruim do lag é isso, né Que você vê o... A batenda Olha isso, mano Os dedos do cara devem estar suados Duvido Ninguém cai Tem cara de que fica jogando o dia todo isso aqui É a final infinita É, então Ih, tombou ali, ó Já era Tombou? Tá mais rápido, hein Ih, caiu Não? Sobrou dois, sobrou dois Ai, meu Deus Eu quero que ele ganhe Vai, unicórnio Vai, unicórnio Sua skin é mais bonita que ele É, ele me segurou Um deles me segurou Então Aê, unicórnio Foi, unicórnio Os dois caiu Mas ele não caiu na lava Querida Consegui, unicórnio É isso aí, galera Mais um episódio de Fall Guys Perdemos, mas torcemos e Ganhamos a pessoa que torceu Então é isso que vale E é isso A torcida foi pra pessoa certa Tamo junto, então, galera Clicou no like A Juju Tamo Juju E Falou Tchau 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 Tchau